Oi galera, aqui quem fala faz isso aqui em cima do vídeo e bom dia também que vocês estão no meu canal nesse primeiro vídeo, eu sei que eu já fiz um vídeo desse, mas agora aí você tá vendo que eu resetei aqui, então aquele vídeo ali não assiste mais, mas aí eu vou no solo como eu sempre vou, agora vai começar tudo de novo, então vamos lá que nós temos que jogar e aqui cê sabe como que é o sony me dizer né, é um jogo de zumbi aí cê fica aí, cê fica tentando achar roupas, armas tem esse som aí, é normal mesmo na hora que cê coler na hora que cê pega o negócio pra fazer esse som aí então já tô partindo pra aquela vila ali ó que vai sempre vai ter ela, então é melhor cê partir pra ela, pega um carro e siga uma trilha que é aquela lá ó agora cê vai, vai, agora cê vai contar o negócio que eu vou te contar agora pode ver aqui que eu tô correndo e aqui como que eu tô quem é a primeira pessoa a vila tá logo ali embaixo tem que ver aqui se eu gosto desse jogo aqui, olha, você pode até ir na loja pode ver que eu posso pegar essas armas aqui tudo agora olha a tanta arma que eu tenho claro que eu vou usar esse né vim aqui em shopping vim aqui vim aqui vim aqui vim aqui Tchau, tchau. 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 Vamos lá com o machado. Olha, já consegui a vista de um carro. Vamos voltar lá. Vou atrás, vou ficar aqui, silêncio, pra você ouvir o que que os barulhos que faz. Então... É assim que é o marido do carro, mas aí eu vou cortar caminho. Eu vou ter que ir na casa. Vou ter que ir na casa aqui. Vou ter que ir na casa aqui. Vamos lá, vai, 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 vai. Vamos lá, vai, 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 vai. Porque é muito melhor. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. Pera aí, galera. E esse vídeo vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, dá um like nesse vídeo. E tchau.